O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque. Nós conversamos com o deputado estadual Wilson Santos que na semana passada esteve reunido na SEMA juntamente com o deputado Botelho. A SEMA que na semana passada realizou uma operação e proibiu a extração de minhocas em vários municípios aqui de Mato Grosso. Este final de semana a SEMA voltou a realizar a mesma operação. O deputado Wilson Santos disse que a SEMA não cumpriu o acordo feito com ele e também com o deputado Botelho. Nós fizemos um combinado SEMA através do secretário substituto Alex Marrega, associação do segmento de pesca e Assembleia representada pelo deputado Eduardo Botelho e por mim. Fizemos um compromisso de construir uma legislação nova sobre a minhocultura no estado de Mato Grosso. São centenas de famílias que vivem da minhocultura. Não só aqui no Pantanal como também Alto Paraguai e outros municípios. Não há emprego, as pessoas conseguem sobreviver, obter renda através da minhocultura. Enquanto nós não tivermos com a legislação pronta, seriam suspensas essas perseguições. Isso não aconteceu. Na semana passada, o pessoal da minhocultura de Alto Paraguai foi inibido, foi proibido de continuar o seu trabalho. Perguntei também ao deputado Wilson Santos qual foi a justificativa dada pela SEMA. Não consegui falar com ninguém lá. Surgiram comentários que o governo do estado está preparando a volta do projeto Cota Zero, projeto polêmico para a Assembleia Legislativa, agora para o segundo semestre. O Wilson Santos falou sobre o assunto. Esse é o assunto que dá pra resolver, criando reservas de pesca e solte. Você define os rios, define os locais dos rios, onde ali vai ser feito pesca e solte. Agora, o projeto como foi pra Assembleia, ele terá muita resistência a ser aprovado. É provável que agora, com o amadurecimento das ideias, com o passar do tempo, o Executivo encaminhe um outro projeto reformulado com outro conceito. Mas ninguém é contra o pesca e solte. O que nós queremos é que haja áreas delimitadas e definidas pra isso. O Wilson também falou sobre a liberação da pesca do dourado. Ele vem destruindo, é um peixe predador, por outras espécies e já há um consenso entre pescadores e até entre cientistas de que está na hora de liberar a pesca do dourado. Falamos também com o deputado Wilson Santos sobre a possibilidade do deputado Dilmar Dal Bosco deixar a liderança do governo na Assembleia Legislativa. O Wilson Santos é o atual vice-líder. Ele disse que o melhor nome, caso o Dilmar deixa a liderança, é o nome do deputado Eduardo Botelho. Eu torço pra que o deputado Dilmar continue à frente da liderança, porque ele foi exitoso. Todos os projetos do Executivo foram aprovados. Ele tem o estilo dele, ele trabalha mais em bastidores, mais reservadamente, mas ele traz resultado pro Executivo. Mas o desgaste... Agora, se ele realmente entregar a liderança, se ele entregar a liderança, eu acho que o melhor nome pra assumir, que é a unanimidade na Assembleia, é do deputado Eduardo Botelho. Já foi conversado com ele? Não. É uma sugestão que eu dou. Por que não? Por que não, Wilson Santos? Não. Porque eu acho que o governador tem que ter o melhor. E o melhor pra liderar lá seria Botelho. Em consenso, ele é praticamente unanimidade, navega bem com a oposição, com a situação, com o bloco independente. Se o governador quer alguém de consenso na Assembleia, esse nome é Botelho.